Opa, fala pessoal, mais um fuça a fuça, minha fuça com a sua fuça, a fome é emocional. O grande problema hoje é emocional, toda essa problemática de que estou ficando gordo, preciso emagrecer, toda essa problemática em relação à alimentação, a comer, é emocional, não é o que comer, a quantidade que tem que comer, isso tu sabe, isso você tem uma grande noção, é emocional, é na cabeça, você tem uma grande noção do que comer, não tem? Se eu te der 500 reais e falar assim, vai lá no supermercado, gasta 500 reais em alimentos naturais, saudáveis, que fazem bem para o seu organismo, você sabe o que você tem que comprar, sabe? Agora se eu te falar assim, 500 reais para você gastar em procariada, procariada, tudo que faz mal, tudo que é gostoso e faz mal, ah, tu sabe onde você vai comprar, gastar esses 500, ah, tu sabe, você sabe, estou comendo demais, você sabe, olha, hoje eu exagerei na comida, olha, preciso comer pouco, você sabe, o que é comer pouco, o que é comer de forma moderada, o que é comer muito, você sabe, não é o problema, o problema é o que te leva a exagerar, o problema é quando a comida representa prazer e representa fuga emocional, então isso não se resolve com uma folha, com números calóricos do que tem que comer, emocional, trate isso antes, se a comida representa uma fuga ou um prazer, trate isso antes, beijo pessoal, até o próximo vídeo.